Alô pessoal que assiste o matemático.com, aqui é o professor Fernando Grins, que está falando. E nesse vídeo vamos fazer mais um exercício, uma função definida por mais de uma lei, onde eu vou escrever essa função de uma forma mais compacta e após eu vou achar a transformada de Laplace dessa função e ela tem novidade, vai nos mostrar a aplicação de outras propriedades da nossa tabelinha lá do site omatematico.com. Aqui eu tenho que a função vai assumir o valor zero se o t for menor que 2 e t se for entre 2 e 4. Então, o gráfico eu até já fiz aqui para vocês, está feitinho aqui do lado. Zero para valores inferiores a 2, depois aqui 2 vai ser 2, 2, quando é 4 é 4, exatamente como está aqui. E fica uma reta assim. E se for maior que 4 o valor é zero, o valor assumido é zero também. Então, ela só vale aqui, vamos escrever da forma compacta e logo após achar a transformada de Laplace. Então, começando, f de t vai ser igual a este zero, olha bem como se monta, zero vezes h de t menos 2, que é esse aqui. Agora, t vezes mais t e aí que vem a diferença, pessoal. h de t menos 2, que é esse aqui, menos 2, menos h de t menos 4 e fechou. Então, a gente pega esse t e faz h de t menos 2, menos h de t menos 4, mais zero. Espero que vocês tenham visto o vídeo anterior a esse, os vídeos anteriores a esse são importantes para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Zero vezes h de t menos 4. Fechou? Bom, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que este aqui vai sumir e este aqui também vai sumir porque está sendo multiplicado por zero. O que vai sobrar são só esses dois aqui. Então, essa parte do meio sobrevive. Então, colocando aqui f de t, t vezes h, t vezes h, t, h de t menos 2. t vezes h, de novo, fazer este vezes este e este vezes este. menos t, h de t menos 4. Agora, eu vou ter que fazer a transformada disso, né? Então, a transformada, deixa eu pegar uma canetinha diferente aqui, a transformada de Laplace desta função será igual a, vou fazer a transformada de cada uma delas separado e vou trazer a resposta para cá. Bom, aqui está, pessoal, já destaquei a transformada que eu vou fazer. Inicialmente, nós vamos fazer a transformada desta função aqui. Esta aqui a gente já viu em vídeos passados, já estamos cansados de relembrar, mas não me custa colocar aqui de novo para vocês, que é a transformada de t menos a, o a é o menos 2, é e na menos 2s sobre s. Então, colocando aqui que a transformada disso é e na menos as, onde o a é o menos 2, então, e na menos 2s sobre s. Aí, então, fizemos esta transformada e agora nós vamos fazer a transformada daquilo que realmente nos interessa, que é esta aqui. Então, vamos ver o que acontece quando este t multiplica uma função. Eu tenho outra propriedade para isso. Bom, aqui está, então, esta propriedade que vocês podem extrair lá da minha tabela que está disponível no site o matematico.com. t na n, onde o n para nós é 1 aqui, visivelmente é 1, quando não tem nada é 1. f de t é a função h de t menos 2. Então, como é que vai ficar do outro lado da transformada aqui? o menos 1 elevado na n, onde o n, no nosso caso, é 1, poderia ser outro valor, então, menos 1 elevado na 1, vezes a derivada da função f. A função f é esta aqui, pessoal. Esta aqui é a função f. É a função c e o t multiplicando. Então, esta função que eu fiz a transformada é a f de s. E aí, a derivada, eu vou colocar assim, a derivada n. Então, como o n é 1, neste caso, então é a derivada primeira, apenas. Se fosse 2, seria a derivada segunda, seria um pouquinho mais trabalhoso. Então, a derivada primeira, eu vou escrever assim. A função e menos 2s sobre s e derivada disso. A derivada eu vou botar com essa linha aqui. Então, agora eu tenho que derivar isso aqui. Tirando isso aqui, não preciso mais. E continuando, né? Então, aqui, menos 1 na 1 é menos 1. Menos 1. Vezes. Derivada da... Derivada de um quociente, pessoal. Eu vou fazer direto. Derivada do de cima vezes o de baixo. Derivada de quociente, vocês têm que estar sabendo de vídeos passados. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Derivada de uma f sobre uma g. Lembrando, né? Derivada. Deriva o de cima e não deriva o de baixo. Menos, agora é o contrário. Não deriva o de cima, deriva o de baixo sobre o de baixo ao quadrado. Então, derivada de quociente é isso aí. E é o que a gente vai fazer. Derivada do de cima, derivada de e na menos 2s, é e na menos 2s, vezes menos 2. Vezes o de baixo, que é o s, menos, agora é o contrário. O de cima eu não derivo. E na menos 2s, vezes derivada do de baixo, vezes 1. Derivada de s é 1. Sobre s ao quadrado. Ok. Então, para melhorar essa resposta, né? O que eu poderia fazer? Este menos 1, eu posso multiplicar e mudar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar igual a 2s e menos 2s. Isso aqui, menos com menos dá mais. Menos com menos também dá mais. E menos 2s sobre s quadrado. Ok. Eu ainda posso dar uma melhoradinha nessa resposta, separando aqui. Vai ficar 2s e na menos 2s sobre s quadrado. mais e na menos 2s sobre s quadrado. Dá para cortar esse s com esse s e aí nós vamos ter. que a transformada disso aqui de t, vezes h de t, menos 2. corta esse com esse, dá 2e na menos 2s sobre s, que é um s embaixo. Mais e na menos 2s sobre s ao quadrado. Pronto. Um resultado nós já tivemos. Agora, vamos levar lá para a nossa expressão maior. Então, o resultado disto aqui vai ficar 2e na menos 2s sobre s quadrado. Bom, este foi a transformada deste. Agora, a transformada deste aqui, fazendo separado. Bom, aqui estamos. Então, a transformada disso aqui. Vamos ir um pouquinho mais rápido, porque isso é um repeteco. Está aqui. Primeiro eu vou fazer a transformada do degrau unitário ou da função examen. E aí, a gente já viu em vídeos passados, que aqui está, que a transformada disso aqui, t menos h, é e na menos 4s sobre s. Então, vou colocar mais rápido aqui, pessoal, e na menos 4s sobre s. Ok. Fizemos a transformada disso. E agora, a transformada desta aqui, que é multiplicada por t, aqui está, vai acontecer novamente. Aqui está, pessoal, então, a propriedade t na 1, que é t na n, o n é 1, e f de t. A função f de t é essa aqui, novamente. Vai ficar menos 1 na n, neste caso, novamente, é 1, o nosso n. Então, vou colocar aqui, menos 1, menos 1 elevado na 1, vezes a derivada da função f. f é a função anterior sem ter multiplicado, sem ser multiplicado pelo t. Então, esta é a função f de s. Deixa eu colocar aqui, ou vou botar aqui para vocês entenderem, f de s. Essa é a transformada da função, né, a função aqui sem ser multiplicada por t. Então, a função é essa. Aí, nós vamos colocar esta função aqui e derivá-la n vezes. Ora, derivá-la n vezes, o n para nós é 1. Então, derivá-la uma vez apenas. Então, e na menos 4s sobre s. Novamente, linha. Esse linha quer dizer que eu ainda tenho que derivá-la. Bom, novamente, agora, é derivada de um quociente. Derivada de quociente, a gente já viu, né, podemos ir um pouquinho mais rápido. Vai ficar menos 1, que multiplica. Deriva o de cima, e na menos 4s, vezes menos 4, vezes o de baixo sem derivar. Então, menos, agora, mantém o de cima, e na menos 4s, e deriva o de baixo, ou o de baixo ao quadrado. Está aí a derivada. Então, novamente, esse menos com esse menos pode botar como mais. Então, vai dar 4e na menos 4s, vezes s. Isso aqui, menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. E na menos 4s, sobre s ao quadrado. Separando os dois, que eu ainda posso prosseguir, né, para melhorar essa resposta. Aqui eu já separei as duas parcelas, então, a transformada de Laplace disto, igual a isso. Coloquei s embaixo desse, s embaixo desse. Ainda posso fazer a simplificação, s com s ao quadrado. Apenas isso. E aí vai ficar 4e na menos 4s, o s foi cortado, e o s apenas embaixo. Mais, e na menos 4s, sobre s quadrado. Ok, então, esse resultado, né, eu posso levar lá para a nossa expressão maior. Bom, aqui estamos novamente. A transformada disso já foi feita, agora a transformada disso eu acabei de fazer. Então, vamos colocar menos, dentro de um parênteses aqui, 4e na menos 4s, sobre s, mais e na menos 4s, sobre s ao quadrado. Então, essa é a resposta. Só tirando o sinal de menos aqui, estão colocando, né. Então, aqui como é que ficou a resposta final? Eu apenas tirei esse colchete aqui e fiz o sinal de menos acionar aqui, ficou menos, ficou menos. Então, esse é o resultado final da nossa transformada de Laplace, daquela função que nós recebemos lá em cima, que está aqui, representada. Está aí, transformada de Laplace desta função. Lembrando que quando vocês têm assim, entre dois números, vocês têm que fazer o t, que é a função, que está aqui, multiplicado pelo h de t menos 2 e menos h de t menos 4, quando está entre dois valores assim. Bom, pessoal, no próximo vídeo eu vou dar prosseguimento ao curso de transformada de Laplace. Espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, que vocês estarão me ajudando. Então, até o próximo vídeo com mais transformadas de Laplace.